Termina no dia 31 de julho o prazo para escolas públicas e privadas responderem ao censo escolar que faz um levantamento sobre a qualidade da educação básica no país. O repórter Paulo La Sálvia está com o presidente do INEP e ao vivo tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O censo escolar existe no Brasil desde 1931 e esse sistema Informatizado EducaCenso, que recebe as informações das secretarias municipais e estaduais, foi criado pelo governo federal em 2007. Sobre o assunto eu converso agora com o presidente do INEP, Luiz Cláudio Costa. Boa noite, presidente. Além do INEP utilizar o censo escolar, as informações do censo para construir políticas públicas para a área educacional no país, quais são as outras funções importantes do censo escolar? É o mais importante instrumento educacional que nós temos hoje no Brasil para a tomada de decisões, na distribuição dos recursos, do Fundeb, transporte escolar e outras coisas. Além disso, ele é fundamental para nos dar informações sobre a qualidade da educação brasileira, principalmente no que tange ao fluxo, no que tange aos estudantes que repetem de ano, enfim, nos permitem nortear a qualidade para a partir daí agirmos. E é do censo que vem o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Agora, o que as secretarias municipais e estaduais, quais os passos que elas têm que colocar em prática para preencher as informações e enviar aqui para o Ministério da Educação, para o INEP, aqui em Brasília? É muito importante que elas acompanhem cada escola no município e no estado, porque a escola tem que prestar as informações completamente informatizadas, mas de acordo com a sua documentação, a documentação administrativa, a documentação acadêmica, porque isso evidentemente será auditado tanto pelo INEP como pelos órgãos de controle, porque, de novo, nós falamos em distribuição de recursos. Então, é muito importante que as secretarias estejam atentas, os supervisores na escola e nos municípios, para que os dados, de fato, reflitam a realidade de cada escola, de cada município e do estado. Muito obrigado pela entrevista.